Música Desconfio a Ministra da Saúde e Troca, Pessoal e Saúde, Sira, NB Experiência, Tinambaraca, Hospital Nacional, Tau Fale, Pessoal, Saúde, NB Experiência, Prática, Cidade, Oco, Suficiente. Dada uma informação no Espalha e o Público, NB Fosai, Rússi, Pessoal, Saúde, Balon e Hospital Nacional, Guido Valadares, Desconfio a Ministra da Saúde, Troca, Roto, Pessoal, Saúde, Sira, NB Experiência, Tinambaraca, NB Experiência, Prática, Cidade, Oco, Suficiente, Atende, Mesa, Paciente. A informação portavoz do Ministério da Saúde, Vidal de Jesus López, Rezeita, onde até tem a situação no Acontece e Hospital Nacional, no Hospital Fátima, na Osa, Tau Hala Política. Até agora a informação na Espanha não é evidência, não é factos, não é fatos, não é fatos, não é fatos, não é alunos sinto estranho. Agora, nós não temos experiência, em princípio, nós temos experiência, não é, não é funcionário público, nós contratamos. Agora, a troca, nós temos processos, facilita o negócio, nós temos processos, nós temos processos. Até agora, o contrato termina, não é, não é, mas agora existe o recrutamento Fondo 218, não é? E agora, agora acontece, não é, não é, mas agora acontece, não é, mas mudanças, não é? Estamos imerso, não é, agora acontece, não é, não é, mas agora acontece, não é? Nós temos mudança radical, não é, não é, vamos, troca, nós temos esperança, nós temos uma esperança, nós temos que Ternecair, não é? Nos hospitais, hospitais públicos, atenção terciária. Não é a falta de naturalidade política. Não é a falta de naturalidade política. Quando o hospital acontece, não é? Não há novidades. Não é? Depende do tipo, não é? Se mora, não é? 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 é o hospital.